Então, vamos para a segunda parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar agora, dar uma investigada mais a fundo sobre... Porque até agora a gente não tem nada de diferente de uma classe. Agora a gente vai ter que começar a pensar, mas o que faz um componente ser uma coisa diferente? Bom, então a gente vai ver nas definições... Bora prestar atenção? Aí a gente vai ver nas definições que o componente é uma unidade de distribuição independente. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Esse componente banco que eu fiz aqui, que a gente acabou de fazer, eu queria que ele pudesse ser usado em outros planetas. Então, a ideia básica é que eu vou pegar esse módulo... Uai. Ele soltou. Ele atrasou. Bom. Não sei se o... Tá. Então, a ideia básica é que eu vou pegar esse módulo... Né? É... Retomando o que eu já estava gravando, né? Então, o componente é uma unidade de distribuição independente. Então, a ideia básica é... Vou pegar esse módulo e eu vou mandar ele para outros lugares. E esses outros lugares... Né? Vão conseguir executar esses componentes. Tá? Então, aqui a gente vai ver uma coisa interessante que é... Primeiro... O componente... Ele tem que ser feito de tal maneira... Que ele possa ser executado... Tá certo? É... Numa espécie de ambiente padrão. A gente vai ver que é o framework do componente. Então, os lugares onde eu quero mandar aquele componente... Ele vai ter o framework do componente... E o componente vai ser executador. Mas para o framework, que é a base dele... O componente, ele mesmo, tem que ter um jeito de ser algo suficiente... No sentido de que... Na hora que eu mandar o componente para cá... É mais fácil esse plug-and-play. Certo? Ele é um black box. Eu não quero ficar pegando o código dele, adaptando... Fazendo a marca. Eu quero que ele funcione sozinho. Eu chego lá, encaixo e ele funcione. Tá? Então, isso vai começar a exigir novas coisas... Que não estão previstas nas classes. Bom... A gente vai começar a entender que... Para eu ter independência... Eu tenho que entender algumas características do componente. A primeira... É que o próprio nome componente... Quer dizer, alguma coisa que entra em uma composição. Então, dificilmente um componente opera sozinho. Ele vai operar com outros. Certo? Ele vai ser parte de uma composição. E isso... Então, componentes são feitos para a composição. Os iPads... Que tem esse cara que vai ser citado várias vezes... Nessa apresentação... Ele é autor de um livro chamado Component Software. Que é um dos mais famosos... Nessa área de componentes. Então, a ideia é que... O que a gente está chamando de composição... Que a gente vai estudar daqui a pouco... É que a gente vai pegar essas peças pré-fabricadas... E vai combiná-las... Então, lembra, por exemplo... Daquela coisa que eu mostrei para vocês... Do botão, do relógio, né? A gente vai pegar pedaços... E vai combiná-los em coisas maiores. Certo? Que a gente vai chamar de composições. Então, uma das questões que surge... Se eu quiser pegar... Esse componente... Dar para outras utilidades... É... Como esse componente que a gente criou... Se comunica com os ambientes nos planetas. Certo? Então, vamos imaginar que eu tenho essa classe. Eu cheguei lá... E ele vai funcionar lá... Num outro sistema. Como é que eu vou me comunicar... Com o que já tem lá no sistema? O que vocês acham... Que seria a solução para ele? Se eu quisesse, de alguma forma, fazer uma especificação... Que permitisse facilmente que alguém que recebe esse componente... Possa fazer ele se comunicar com as outras coisas naquele momento. O protocolo é uma interface, né? O protocolo é uma interface, né? Uma interface, de certa forma, é um protocolo. Então, a gente tem que ter uma interface... Tem que ter uma forma de dizer assim... Esse componente vai funcionar dessa maneira. Então, interfaces são uma das coisas muito importantes em componentes. Tá? É... É... Aquilo que vocês já viram no ML... Ele vai aqui ganhar uma importância maior ainda. As interfaces vão ser a chave... Para você fazer um componente de sucesso. Ele serve para... Que você estabeleça... Como você se comunica com todo mundo que precisa de você. De todas as dependências de contexto. A dependência de contexto, gente... É uma das coisas que você tem que prestar atenção. Porque isso é uma coisa que é diferente de componentes para classes. Quando você faz uma classe... Você faz ela dentro do lado do sistema... E você não está nem aí se ela está ligada em 200 outras classes e coisas. Certo? Porque você não está fazendo ela para ser portável. Ela está lá dentro do sistema. Quando você projeta um componente, não. Você está fazendo um pedaço de software que vai sair sozinho e vai para outro lugar. Então eu preciso saber do que ele depende. O que está explícito. Não pode estar ali no meio de uma maçarola com uma rede de conexões de classes. Tá certo? Então essa dependência de contexto. Ela vai ter uma nova figura... Que vocês nunca viram em classes. Que são interfaces requeridas. Eu vou dizer o que eu preciso para poder operar. E aí eu ouveço. Então a gente vai para o segundo passo agora. Toda a comunicação com o ambiente vai ser feita na fora do interface. Só que não só isso. Vocês vão ver agora. Aqui eu vou fechar. A minha caixinha vai ficar fechada. Ninguém me acessa dentro da caixinha. Ninguém mexe com a caixinha. E qualquer acesso vai ser feito pela interface. Vamos ver o que a gente chama de interface. Na verdade, historicamente, a maioria dos componentes... Isso aqui é não só o ML, mas os modelos de componentes que eu conheço. Eles têm tratado as interfaces da seguinte maneira. Você geralmente tem... E aí depois, mais para frente, a gente vai estudar outros padrões. E eu vou mostrar para vocês como esse padrões aqui se repete sempre. Você tem operações... Que tem sempre nome, parâmetro... Que você tem que entrar... Aí cada parâmetro... Na operação... E você tem que entrar no saída... Você tem o nome e o tipo. Tá certo? E aí você tem uma sequência de parâmetros. Então, basicamente, isso é como a gente define uma operação. Que é como se fosse uma operação de um ML. Né? Você define desse jeito. Uma interface acaba sendo uma coleção dessas... Ela tem identificador dela... E acaba sendo uma coleção dessas operações. Você vai ter várias operações. Isso vai ser o que a gente chama de interface. E quando você faz uma coleção de interfaces... Você pode estabelecer um serviço. Então, você tem lá um certo serviço X... Que tem uma certa funcionalidade... Que tem um certo propósito... E que vai atender esse serviço... Oferecendo para você... Várias interfaces para esse serviço. Todo o acesso... Vai ser feito cada interface... E nada mais. Aí a gente vai diferenciar mais para frente... Serviço de componente. Na verdade... Todo componente oferece um serviço. Mas nem todo serviço necessariamente... Se apresenta na forma de um componente. Bom... Então, vamos retornar... Aquela noção de interface que a gente viu no ML. Aquela noção de interface que a gente viu no ML... Ela casa muito com essa noção de interface que eu mostrei para vocês. Ela tem um identificador... E tem um conjunto de operações. E cada operação... Vai ter o nome... Parâmetro de entrada... Parâmetro de saída... Né? E... Se eu digo que classes... Que implementam as interfaces... Significa que elas... São obrigadas a oferecer uma solução para os métodos. Beleza? Nos componentes... Quando eu estabeleço interface nos componentes... Uma forma tradicional de fazê-la... Que a gente chama de modelo de lollipop. Lollipop é aquele... Pirulito. Redondo. Lollipop. Então, lollipop funciona assim. Você tem aquela caixinha que a gente já aprecia... Que a gente já fez... Que é o seu componente. E você tem as interfaces que vão ser os pirulitos aqui. Cada pirulito é uma interface inteira. Nesse caso, a gente vai ver que a gente não está detalhando a interface. A gente não está dizendo que tem dentro dela. É uma visão mais alto nível... Onde diz... Olha, tem essa interface... Tem essa interface... Tem essa interface... E existe o que a gente chama de interface provida e interface requerida. A gente vai trabalhar com as duas aqui. O que é uma interface provida? É quando eu ofereço um certo serviço. Eu digo... Olha, eu tenho esse serviço aqui para vocês... E você pode me solicitar esse serviço por essa interface provida. E o que é uma interface requerida? É quando eu preciso do serviço de alguém. Então, quando eu preciso do serviço de alguém... E isso aqui a gente vai usar para fazer as chamadas dependências. O controle de dependências vai ser feito por interfaces requeridas. Quando eu preciso do serviço de alguém... Eu publico interfaces requeridas... E na hora que esse é alguém... Na hora que eu... Para eu funcionar... Eu preciso que alguém se preocupe comigo... E ofereça esse serviço para funcionar. A gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Então agora... A gente vai brincar de... Pegar aquele nosso componente... Está certo? E... Publicar uma interface para ele. Está certo? Então a gente vai pegar ele... Vamos lá. A gente vai voltar para o Papyrus agora... E a gente vai trabalhar com uma interface para ele. Certo? Então vamos lá. Então esse é o nosso diagrama de classes. Certo? Tudo bem? Bom... Eu vou ensinar para vocês agora... Bom, a gente vai fazer então agora um upgrade desse negócio aqui. Está certo? Como é que a gente vai fazer um upgrade? Eu vou descer essa classe aqui agora. Certo? E a gente vai dizer que esta classe... Atende a uma certa interface. Certo? Está bem? Eu acho até que o Eclipse tem uma forma automática de fazer isso, mas... Tem uma história de extrair interface aqui... Mas... Bom... Vamos criar uma interface, vai. Então eu vou colocar uma interface aqui... E a essa interface eu vou dar o nome de Planeta. Interface Planeta. Então a interface Planeta... Eu posso pegar esses métodos aqui, ó. Deixa eu botar ela do jeito que eu... Eu vou copiar... Eu acho que eu consigo colar aqui. Aham. Ah! O Papyrus está ficando mais espertinho, hein? Eu gostaria de agradecer a equipe do Papyrus por essa evolução. Antes não dava para fazer isso, eu acho. Tem que fazer um agradecimento público, né, cara? Tem que trocar. Você tem que trocar um... Oi? Não entendi. Interface com o quê? Interface com o que? Com o lista de mercadorias. Na verdade, ele está com o Tio. Então, o Tio é Package. É o quê? Package. É Package, é? É Package. É Package. Caramba. Está Package. Eu nem tinha prestado atenção para isso. Bom, a ordem... Está uma droga, mas tudo bem. Eu não vou consertar isso agora. É, mas eu não consegui ainda no Papyrus mexer na ordem. O que eu faço é, ele vai botando na ordem. Então, eu apago, aí eu vou arrastando o modelo de novo, ele vai botando na ordem. É meio braçal o trabalho, mas funciona. Bom, vamos lá. Aí agora, eu vou dizer que esse componente é... Preste atenção. Ó, se você quiser botar na ordem, por exemplo, esse aqui está fora de ordem. Eu nem sei por que nesse, justamente nesse, está fora de ordem. Hã? É, né? Aí aqui, ó. Lá nas propriedades, lá embaixo, você consegue... Seleciona a classe. Seleciona a classe. Vai lá na lista. Aí você pode... Aqui eu consigo... Você está vendo a setinha? Sim. Lá perto do X. Não é assim. Hã? Mas na tela não mudou. Calma. Eu tenho que mexer aqui assim, não? Não, dá um save. Um save? Uma hora ele vai mudar, isso. É, não, às vezes você tem que dar uma mexida, acende e muda. Já dei, já salvei. Bom. Não sei o funcionou. Acho que não funciona, não. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, eu vou dizer que essa classe... Tem. Não, mas o jeito que eu conheço de dar a ordem que você quiser, é fazer assim, ó. Você tem que apagar esse cara do diagrama só. Então, você tem que clicar com o botão direito. Não, aperta o delete. Ele está só do diagrama, está vendo? Aí, você deleta do diagrama de novo. Ah! Bora, moço. Aí, você vem aqui no modo Explorer. Aí, você pega o caretinha. Está dentro do componente, né? Cadê ele? Ah, está mais para baixo. Você pega esse caretinha. Aí, você pega o que você quer. E você arrasta de novo para cá. Aí, ele vai na ordem. É a única forma que eu conheço. Bom. Agora, eu vou dizer que essa classe implementa essa interface. Então, eu vou pegar aqui, ó. Interface Realization. Cadê? Aqui. Aí, eu vou dizer que esse cara realiza esse cara. Pronto. Não, não é obrigatório, não. Mas, a preguiça de apagar... É... Não é obrigatório. É... Bom. Aqui, agora, no diagrama de componentes... Agora, a gente vai pegar aquilo que a gente fez... E vai dizer que esse componente implementa aquela interface. A gente faz isso de duas maneiras. Está certo? A gente faz isso de duas maneiras. Então, a maneira número um... É a seguinte. Eu posso ir direto... Esse aqui, vocês não precisam repetir aí. Eu só vou mostrar. Vocês vão repetir o que eu vou fazer depois, tá? Uma das formas de fazer isso... É... Espera aí. Não, não é. É que eu acho que eu apaguei o outro, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o componente duas vezes aqui. Ah, eu consigo. Tá. Legal. Olha só. É o mesmo componente. Só que ali eu estou vendo o detalhamento. Aqui eu não estou vendo o detalhamento. Tá certo? Eu vou até nesse de baixo... Tirar a seção de detalhamento. É só o componente. Eu posso dizer que esse componente, ele dispõe da interface... É... Da interface planeta. Sem dizer... Como ele é black box, eu não preciso dizer quem é que implementa isso lá dentro. Eu só vou dizer que o componente tem essa interface. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a interface... Planeta. E vou arrastar para cá, para o diagrama de componentes. Certo? A interface vem para cá. Tudo bem? Está aqui a interface. Aí... Você pode aqui... No format... Se você quiser... É... Oh, desculpa. No filters. Você dá show hide contents. Aí você pode pedir para ele mostrar as operações que a interface tem. Tá? E como é uma interface... Eu vou pedir para mostrar só dois compartimentos. Eu não quero compartimento de atributos. Tá. Pronto. Aqui está a minha interface. Bom... Hã? Agora... Eu vou dizer que esse componente... Realiza essa interface. Como é que eu faço isso? Então... Aí aqui tem interface realization. Tá vendo? Aí eu vou dizer que esse componente... Realiza essa interface. Beleza? Essa é uma das formas de fazer. Mas André... Eu quero fazer estilo lollipop. Bolinha. Então... Essa forma está certa. Você pode fazer assim. Você está explicitando a interface. Mas se você só quiser dizer... Ele dispõe dessa interface... Você vai fazer assim, ó. Eu vou fazer ele de novo aqui. Para você ter as várias versões. Tá? Não é para vocês fazerem isso aí ainda. Só vejam. Tá? Ah, eu vou fazer aqui mesmo. Hã? Não. Eu fiz o relacionamento simples. Não. Eu fiz interface realization. E liguei... Aí liguei o componente na interface. Certo? Bom. Uma vez que ele está montado... Se você vier aqui com o botão direito... E colocar... Format. Você está vendo? Display interface as lollipop. Pop. Aí ele... Tcharam! Vira uma bolinha. Fazer essa bolinha ficar certinha... Você tinha que tirar do Snap Grid, tá? Depois eu tiro. Vai dela ficar certinha. Ah, aqui não está. Não? Não, mas dá para você mexer no tracinho. Aqui no Snap Grid é que não dá. Botão direito, format... Aí tem show as lollipop. Ele está mostrando tudo, mas ele está trabalhando... Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz essas duas... Eu fiz essas duas versões. Uma delas... Uma delas... Como lollipop... E a outra com interface explícita. Tá certo? Bom. Essa é a anotação... Black Box. Eu não digo quem implementa o quê. Certo? Agora, eu quero fazer uma implementação White Box. Eu quero dizer que lá dentro... Certo? Tem um componente... Certo? E uma classe que implementa essa interface. Eu quero dizer como isso acontece dentro do componente. Tá certo? Bom. Bom, só para vocês terem uma ideia de como é que ela vai ficar... A implementação White Box... Ela vai ficar desse jeito. A gente tem a classe que implementa... A gente vai ter uma porta. Uma porta... Num componente... É uma espécie de intermediação. É uma espécie de conexão entre a parte interna que eu não vejo... E a parte externa que eu vejo. Então, esse canal... Ele vai chamar de porta. Tá certo? Por que ela existe? Porque... Esse cara que está aqui fora, que ele fez... Ele não precisa saber que existe nada lá dentro. Certo? E esse cara que está aqui dentro também não precisa saber que tem esse ambiente aqui. Então, essa porta vai fazer essa... Essa intermediação aqui. Então, para isso, eu vou criar essa porta. Eu vou dizer que essa porta... Ela tem uma dependência com essa classe aqui. Porque essa classe vai implementar uma funcionalidade que ela precisa. E que ela disponibiliza essa interface para o público. Então, é dessa maneira que eu defino como essa interface é comunicada para o público externo. Certo? Então, agora... Essa versão... Ela é um pouco mais sofisticada. E ela vem para essa versão de cima, que é o White Box. Tá certo? Então, no White Box, você não liga a interface direto no componente. Tá? Você vai e coloca uma porta. Então, aqui tem porta. Aí você põe uma porta aqui. Tá vendo? No componente. Tá? Aí essa porta, que é a ligação entre o que você tem dentro e o que você tem fora. Tá certo? Agora, a gente vai ligar a interface nela. Tá certo? E vai... Então, primeiro eu vou dizer que ela tem uma dependência com o planeta Banpa. Tá certo? Aí, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui... Dependência. Dependência. Eu vou ligar essa porta... Nessa classe. Tá? Então, eu estou dizendo que essa porta... Depende dessa classe para ser implementada, para funcionar. Tá certo? Aí, agora... Eu vou publicar uma interface que está disponível... A partir dessa porta. Tá? Bom... Aqui... Tem uma... Tem um negócio um pouco mais... Complicado. A interface podia ser mais simples. Eu não sei porque eles não fizeram mais simples. Tá certo? Mas eu vou mostrar como eles fizeram. Você vai selecionar a porta. Tá? E aí, quando você seleciona a porta... Primeiro... Tem o tipo da porta. Que é uma coisa meio chata. Teoricamente... Eu estou considerando que o título da porta seria o tipo da interface que eu estou publicando. Tá certo? Só que eu acho que esse é um bug do papiro. E se você fizer isso, você não vai conseguir fazer o que eu quero. Tá certo? Eu já olhei alguns... Alguma documentação. A minha sugestão... Eu não sei se é bug ou se é alguma coisa que eu não estou sabendo usar direito. A minha sugestão é que o tipo da porta... Vai ser o tipo da classe. Então eu vou dizer que essa porta... É do tipo... Planeta Bando. Que é a classe que está dentro... Do qual ela depende. Tá certo? Na verdade, o mais adequado seria que ela pudesse ser do tipo da interface. Mas eu vou mostrar para vocês o que é a questão. Uma vez que a porta está com o tipo... Eu vou clicar com o botão direito dela... E vou colocar Manage Interfaces. Tá vendo? O Manage Interfaces... Ele diz quais são as interfaces que estão disponíveis naquela porta... E o que eu posso publicar. Se eu disser que ela é do tipo... Planeta... Ela não vai aparecer em interface planeta. É um negócio meio contraditório. Mas é assim. Então... Mas como eu disse que ela é do tipo... Planeta Bando. E Planeta Bando. Implementa a interface planeta. Ela mostra aqui... Isso aqui como uma interface provida. Tá? E aí eu vou botar... Display Selected Interface. Na hora que eu der o Display Selected Interface... Ele está selecionado aqui... E eu dou o Display Selected Interface. Você vai ver que vai aparecer aqui... O Lollipop... Da interface que você selecionou. Tudo bem? É um caminho meio tortuoso. Mas é assim. Certo? Essa é a ligação que ele fez com o outro... Com o outro... Com o outro interface... Ou ele está disponibilizando a porta ou a interface? Ele está dizendo que aquela porta publica aquela interface. Aí você pode pegar um outro componente com a outra interface... Que tem a mesma interface... A gente vai fazer isso agora. Então o que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês façam... Aquilo. Certo? Agora. Entre a porta e a classe... Entre a porta e a classe... É uma dependência. É uma dependência. Isso está nos slides, viu? Eu ainda vou verificar o que está acontecendo no Papyrus... Porque o ideal... É que o tipo da porta fosse... O tipo da interface, na verdade. Mas será que ele dá o botão de um contrário... Que a porta seria a entrada para a classe... É, talvez. O fato é que só funciona se você disser que ele é do tipo da classe. Se você disser que ele é do tipo da interface... Ele não vai deixar você publicar não sei porquê. Mas ele não deixa. Hã? Mas na hora que você manda o manager... Ele não aparece para o segundo grau. Você manda... Você dá o manager de interfaces. Você dá interfaces iniciadas lá para mostrar a ela. Ela não deixa você mostrar. Professor. Você vai notar que o monitor tem a porta do lado. E o interno dela... Ela vai levar em consideração a componente que é limitante. Então, o tipo de componente interno que é limitante. Mas a parte externa... Essa é a terceira para o público. Essa é a terceira para o público. É, eu vou verificar isso. É porque eu não tenho uma documentação suficiente para isso. Mas eu vou olhar isso. Bom, gente. Vamos lá. Bom, agora... Eu quero trazer para vocês... Começar a pensar com vocês o tipo de diferencial que um componente tem. Certo? Para isso, eu vou ampliar o nosso problema. Ok? Agora a gente vai realmente ver como um componente opera e a importância de você trabalhar com interfaces principalmente requeridas. Que é o que a gente vai ver agora. Está certo? Então... Para ampliar o problema... Isso vocês não precisam replicar aí. Não precisam. Tá? Eu vou abrir um segundo cenário aqui. Em que eu vou dizer nesse segundo cenário... Que cada planeta implementou uma solução... Eu vou abrir um segundo cenário aqui. Dá para ler aí? Não, né? Ou ele vem muito ou ele vem... Tudo bem. Esse cenário aqui vai servir para a gente entender como é que a história começa a ficar complicada... Quando você começa a aumentar a malha de independências. Está certo? Porque esse é o problema central. Todo mundo assinou a segunda lista? Entendeu a minha chave lá? Não? Ah, tem que botar lá em baixo. Então... O... Essa questão é... Como a malha de... Como a coisa fica mais complicada... Quando você amplia a malha de dependências. Está certo? Então... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte... A gente vai imaginar um cenário onde cada planeta implementou a sua solução. Está certo? Então, por exemplo... O planeta Pindora... Ele fez um outro negócio diferente. Ele tem uma classe que criou mercadoria, né? E ele tinha esse negócio em memória. E aí você pode listar as mercadorias. Ele retorna os streams. Só que na hora... Ah, não. Essa interface é igual... Desculpa. Essa interface é igual à do banco. Só que, apesar da interface ser igual à do banco, ele não usa a classe pontos de dados. Ele usa uma classe... Um vetor de mercadorias em memória. Por exemplo. Está certo? Já o planeta Zeta... Ele... É... Eu tinha um diagrama antes desse. Eu tinha um diagrama antes desse. Espera aí. E aí, vamos lá. Obrigado. Bom, tinha o antes mesmo, mas eu não sei onde foi parar. Mas tudo bem. Era antes de fazer tudo conforme uma configuração padrão. Mas vamos imaginar que cada um tinha o seu sistema independente. E que... Porém. E que a gente resolveu padronizar a interface, como eu falei para vocês. Tá bom. Beleza. Todo mundo tem que seguir essa interface. Então todo mundo tem que ter esses mesmos métodos. Algumas partes vão ter métodos a mais e tal. Então eu tenho diversas implementações da mesma solução. Certo? Beleza. Aí... Eu digo assim, pessoal, é o seguinte. A minha implementação, por exemplo, ela é a melhor de todas. Tá certo? Bacana. Então, eu quero pegar esse cara do meio aqui, essa camada do meio aqui, que são essas classes que fazem as funcionalidades. E eu quero padronizar para uma classe só, que é a do banco, que vai fazer isso aí. Tá certo? Só que os outros caras vão falar assim, pô, mas peraí. Como é que eu vou fazer? Porque esse cara aqui era um banco de dados, o meu era uma outra solução. Vamos supor que o cara tem outro sistema. Esse, por exemplo, essa lista em memória. Tem outras partes do sistema que usam ela. Então ele vai dizer para mim assim, mas não é só você tirar esse cara do meio com o outro. Porque tem várias dependências aí, que na hora que você tirar essa classe e tacar uma outra no lugar, vai quebrar o sistema. Porque eu não sei quantas classes ele aqui dentro usa, né? Então agora, a gente vai ter que realmente fazer o sistema dizer claramente, e agora vai virar um componente, quais são as dependências que ele tem do ambiente. O que eu dependo do ambiente para usar, certo? Então a gente vai transformar essa camada de baixo em dependência do ambiente, certo? Então vocês estão vendo aqui que eu dependo de um banco de dados para poder funcionar, e aqui eu dependo de um vetor em memória para poder funcionar, não é isso? Então o que vocês vão fazer aí agora como tarefa, e eu vou dar um tempo para vocês, é que vocês vão imaginar uma segunda classe, como eu fiz aqui, certo? Que conversa com essa classe de cima, mas que tem uma interface padrão também, certo? Ou seja, o jeito que essa classe conversa com essa, também tem que ter uma interface padrão, de tal forma que tanto o banco quanto a mercadoria, possam ser acessados da mesma maneira pela classe de cima. Vocês entenderam? Não entendeu? Quando você guarda coisas na memória, certo? Tudo bem? Guarda aí na memória. Você perde essas coisas para a memória, não é isso? Se eu guardasse as mesmas coisas num banco, certo? Suponha aqui, tanto faz se está num banco quanto está numa memória. Eu quero uma interface padrão que eu peço, por exemplo, a lista de mercadorias, ele me entrega, se estiver no banco, porque eu vou buscar no banco. Se estiver na memória, vai buscar na memória. Mas para o cliente, para quem está no ADK, não interessa. Ele vai trazer. Você entendeu? Sim. Então é isso que eu quero que você faça agora. Eu quero que você transforme. Se você fez, se você não fez, cria. Uma classe, onde você vai guardar as coisas, e uma interface padrão para conversar com a sua classe. Tudo bem? Entendendo? Para o banco. Se o seu tem banco. Se você fez outra coisa aqui, cria uma interface para outra coisa que você fez. Se você não fez nada, inventa alguma coisa e cria uma interface. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um novo diagrama de classes, onde eu vou customizar do jeito que eu quero. Está certo? Então, nesse novo diagrama de classes, eu venho aqui, olha. Tá. Então, eu vou chamar de class 2. É que o D não está funcionando, né? Então, class 2. Beleza. Então, lembrando que eu posso pegar coisas que já estão no modelo e posso ir arrastando para cá. Está certo? Então, eu vou arrastando passo a passo o que eu quero fazer. Eu vou pegar o planeta Bantor. Que é aquele cara que estava dentro de um componente já. Por que que ele trouxe essa porta aqui? Ele trouxe a porta junto, hein? Ah, não. É porque eu trouxe a dependência. Desculpa. Eu não trouxe o planeta Bantor. Eu não trouxe o planeta Bantor. É porque o planeta Bantor é uma classe. É porque o planeta Bantor é uma classe. Caramba. Então, o planeta Bantor é uma classe. Está certo? Que acessa. o Banco de Dados e Mercadorias. Tudo bem? Certo? Bom, e aí a gente tem aqui o fato de que o planeta Bantor tem essa propriedade que eu vou mostrar aqui. Ah, ele não mostra desse jeito. Que é a conexão entre o Bantor e as Mercadorias. Bom, mas eu não vou precisar mais dela, na verdade. Então tudo bem. Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Bom. Entre o planeta Bantor e as Mercadorias eu quero estabelecer uma interface padronizada. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui de novo quais são as operações que eu tenho nesse planeta. Certo? Então eu tenho essas operações aqui. Tá certo? E aí eu quero ter uma forma padrão de acessar o banco. Né? De chegar no banco. Então, o que eu sugeri foi que eu tivesse uma interface padrão. Mas pra isso eu teria que saber que operações eu vou fazer no banco. Tá certo? Eu vou fazer uma coisa bem simples. pra não criar N soluções ou N coisas possíveis. Então, nessa interface que eu vou fazer entre o banco e o o planeta Bantor. Tá certo? Eu vou usar a classe Mercadoria. Essa é uma solução minha mas você pode solucionar de outro jeito. Certo? Eu vou trazer pra cá a classe Mercadoria. Certo? No diagrama. Porque toda todas as operações que vão ser feitas no banco vão ser eu vou fazer listar as mercadorias que estão disponíveis ler Mercadoria e gravar Mercadoria. Eu vou fazer uma coisa bem trivial. Tá certo? Porque não é interesse meu aqui ficar detalhando como seria isso. Então eu vou criar operações aqui nessa deixa eu só tirar o compartimento pra não me confundir. Deixa eu tirar esse cara aqui. Então eu vou criar operações aqui e listar mercadorias certo? e aí eu vou dizer que ele tem um parâmetro que é return eu vou chamar que é do tipo return que é a própria mercadoria tá? E eu vou botar eu vou botar só o listar e o ler tá? Pra não ficar muita coisa. Ah não bota ler e gravar vai ler mercadoria esse D sem funcionar é fogo E aí aqui eu vou botar um parâmetro que é a mercadoria também vai ser return Ah não nome você diz o nome da mercadoria e ele retorna então vai ser in tá? o type vai ser string e ele retorna ele retorna a mercadoria certo? E eu vou fazer uma outra operação que é gravar a mercadoria que vai receber como parâmetro a mercadoria pronto pronto então é esse é o banco de dados de mercadorias tá certo? Essas são as operações que ele oferece pra o sistema tá certo? Bom na verdade eu até vou tirar esse cara do diagrama porque ele não precisa ficar aqui não vamos deixar só esses dois bom o que eu falei pra vocês que ia mudar agora é que o acesso pra esse cara ia ser diferente ao invés de eu ter um acesso direto eu ia ter uma interface tá certo? Então vamos criar uma interface aqui agora da interface vamos chamar conjunto de mercadorias qualquer ou gerencia mercadorias pronto então gerencia mercadorias essa é a minha interface e agora eu vou pegar essas operações aqui vou copiar e vou colar aqui na interface certo? ok? e aí agora eu vou dizer que esse cara aqui ele realiza essa interface aqui tudo bem? ele realiza essa interface tá? maravilha então agora eu estou dizendo que o meu banco realiza a interface gerencia mercadorias tudo bem? bom o que eu vou fazer agora? o meu planeta Bantor aqui certo? ele tinha uma associação direta com a classe bancos mercadorias ao invés de ter uma associação direta com o banco mercadorias agora ele vai ter uma associação com a interface tá certo? então eu vou pegar aqui ó uma direct association aqui ó e vou fazer uma associação desse cara com esse cara então a associação agora não é mais com é a classe é com a interface tudo bem? hã? ok? então era isso que eu queria que vocês fizessem tá? bom o que que eu vou mostrar pra vocês agora e eu quero que vocês façam com a classe de vocês e a última coisa que vocês vão entregar hoje tá certo? a gente vai colocar isso agora nos componentes certo? como é que a gente vai fazer isso nos componentes a gente vai voltar pra esse diagrama aqui tá certo? e agora eu vou imaginar o seguinte que o banco de dados é um outro componente certo? então eu vou ter um componente aqui agora que é o banco o banco de dados nossa esse D sem funcionar é fogo tem muita coisa com a letra D nesse mundo é mesmo então eu tenho um componente agora que é o meu banco de dados tá certo? e esse componente que é o meu banco de dados deixa eu botar ele com a mesma cor do outro senão ele vai ficar com ciúmes bom daqui a pouco ele fica branco esse meu componente que é o banco de dados ele vai ter a classe concorda? vai ter a classe é aliás eu não vou chamar de banco de dados não eu vou chamar de componente banco bom ele vai ter a classe banco de dados bancos e dados mercadorias dentro dele certo? muito bem mas antes disso espera aí vou colocar ele desse lado daqui a pouco daqui a pouco vocês vão entender por que aí agora eu vou pegar a classe banco de dados mercadoria e vou colocar dentro dele bom lembrando você põe aqui fora um dia que alguém descobrir por que tem que fazer assim me avisa tá? bom então agora eu estou dizendo que eu estou mostrando o white box né eu estou dizendo que esta classe ela implementa a funcionalidade do componente tá certo? bom então vocês concordam comigo que este box de dados ele fornece um serviço não é? então ele vai ter uma interface provida ok? vamos fazer agora da forma detalhada vamos botar a porta e vamos botar a interface certo? então eu vou botar uma porta aqui eu vou colocar uma dependência dessa porta com essa classe e eu vou colocar e eu vou dizer que esta porta é do tipo da classe e ai eu vou clicar com o botão direito manager interfaces vou pegar a interface gerencia mercadorias e vou dizer que eu quero que ele mostre essa interface então você está vendo agora que eu tenho uma interface provida esse componente provê uma interface que é uma interface de gerenciamento de mercadorias certo? tudo bem? ele está fazendo isso para me irritar tá gente tá bom ele vai devagarinho deixa eu clicar em alt ele sai do ele faz ah mas aqui aqui ele está no modo irritação é bom ele não vai aí pronto tá bom gerencia mercadorias beleza essa é a interface que ele provê tudo bem? bom agora a questão é o componente bantor ele tem que dizer assim eu preciso para funcionar porque veja agora pensa quando você faz componente você começa a pensar no que a gente chama de deployment como é que você vai distribuir o negócio então o que eu estou pressupondo é que o componente bantor não vai ter dentro dele a classe de banco não tem certo? então note que a gente começa a ter preocupações agora que você não tem quando você está fazendo o sistema com as classes tudo ali misturado não tem ligado não é? eu vou dizer assim olha eu preciso de um componente banco para operar porque eu não venho com certo? então agora eu vou fazer uma interface requerida tudo bem? bom então vamos fazer uma interface requerida a gente vai criar uma outra porta aqui e essa outra porta eu estou deixando esse nome de porta fora aqui só para facilitar o diagrama depois vocês arrumam deve ter um jeito mas eu não vou fazer isso agora bom agora eu vou criar uma dependência entre a porta eu vou criar uma dependência entre a porta e a minha classe tá certo? então eu vou lá para a dependência note que agora a dependência a minha a minha classe ela está dependendo da porta tá certo? ela depende ela tem uma dependência do que vem de lá certo? e agora agora a gente vai fazer o tipo da porta bom gente agora a gente vai clicar na porta aí o tipo da porta aqui a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai dizer que a porta é planeta banto certo? e a gente vai para o managed interfaces no managed interfaces vocês estão vendo que aqui embaixo aparece required interfaces aí a gente vai jogar aqui ó gerencia mercadorias no required e a gente vai mandar down display certo? o que que ele vai fazer? bom ele está fazendo o mesmo negócio de ficar deslocando para a direita eu não sei porquê mas tudo bem olha só o que que ele fez gente essa aqui também se chama gerencia mercadorias só que ela tem um símbolo diferente tá vendo? que é um símbolo de interface requerida certo? o que que é o símbolo de interface requerida? significa que essa interface precisa dessa interface para operar tá certo? então eu preciso de uma outra interface para poder funcionar certo? se você quiser você inclusive pode explicitamente estabelecer dependências aqui ligando dizendo que esse cara tem uma dependência com esse cara se você quiser certo? mas vocês entenderam aqui? então o que eu estou dizendo é que esse cara aqui agora quando ele for para campo numa operação ele vai precisar desse componente para operar tá certo? para fazer a operação dele tudo bem? bom agora eu vou mostrar para vocês a ideia de ser replaceable de você poder substituir um componente por outro componente tá certo? qual a ideia do replaceable? a ideia do replaceable é o seguinte vocês lembram que eu tinha na outra classe eu tinha um vetor de mercadorias lembram disso? era um vetor é isso? então vamos imaginar que agora eu crio uma classe especificamente para gerenciar o vetor de mercadorias tá? então eu vou criar aqui uma classe chamada vetor mercadorias essa classe vetor de mercadorias ela vai gerenciar ela tem um atributo a gente pode botar até aqui se vocês quiserem um atributo que é o vetor de mercadorias esse aqui é o vetor esse vetor ele vai ser obviamente privado a multiplicidade vai ser zero a muitos tá? já que ele é um vetor ele vai ter né? pode ter muitos tudo bem? então ele tem um vetor de mercadorias quais são aí eu vou fazer o seguinte esse vetor de mercadorias ele também realiza essa interface tá? tal como o outro ele realiza a mesma interface e por realizar a mesma interface ele implementa as mesmas operações concorda? eu nem preciso repetir as operações mas se você quiser a gente repete as operações então ele implementa as mesmas operações deixa eu repetir porque depois eu quero ver um com um sem é mais fácil tirar do outro né? tá deixa eu corrigir um negócio aqui que não está especificado que é o tipo do vetor eu disse a multiplicidade mas não disse o tipo tá eu vou tirar as operações daqui também então pronto pronto então note que eu tenho duas implementações diferentes que implementam o mesmo o mesmo caretinha em termos de componentes o que que isso vai gerar? vai gerar uma coisa muito parecida com essa aqui tá certo? com aquele de lá né? um outro componente com a mesma interface então eu vou ter um componente por exemplo aqui vamos chamar de componente vetor na implementação desse componente vetor eu vou ter o vetor de mercadorias silêncio gente eu vou ter o vetor de mercadorias aqui dentro na implementação tá certo? não por que não? é porque aí perde assim se a gente vai empacotar toda a mesma coisa perde o sentido da coisa você entendeu? você até poderia se você quisesse mas não é o que eu tô querendo mostrar aqui na verdade se você puder reduzir a granularidade é melhor porque você carrega pedaços menores de coisas entendeu? na hora que você cria composições por exemplo um cara só quer usar em memória ele não é obrigado a carregar o componente de banco certo? você só põe o que você precisa tá? bom eu vou botar a porta aqui e vou fazer a mesma coisa vou dizer que a porta é do tipo da classe ah deixa eu criar dependência logo então eu vou dizer que a porta é do tipo da classe e agora eu vou dar o manage interfaces e eu vou botar o gerencia mercadorias eu vou mandar dar o display certo? é no provido bom bom na classe então note o que que eu consegui fazer aqui em termos de distribuição eu consigo tanto encaixar esse cara aqui quanto encaixar esse cara aqui tá certo? suponha que no planeta que chega a esse componente tem um banco de dados aí ele se funda naquele banco de dados quando ele fez padrão e passa a usar aquele banco de dados então eu consigo trocar pedaços trocar partes e o sistema continua funcionando note que pra isso a gente tá fazendo uma ginástica aqui um exercício que é diferente do que você tinha com classes você diz que tá tudo encapsulado aqui e que as únicas conexões com o ambiente são essa e essa e mais nada certo? não tem lá uma dependência com o negócio externo que não tá documentado o componente não pode ter isso porque se o componente tiver isso na hora que você tentar deslocar esse componente pra um outro lugar ele dá crash entendeu? bom 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 Obrigado.